Olá e bem-vindos ao Inglês Essencial, eu sou o Josh, eu vou ser o seu guia nessa jornada para aprender inglês. Nesta aula, vamos ver os pronomes do sujeito. Os pronomes do sujeito são aquelas palavrinhas eu, tu, você, nós, vós, eles, elas, a gente. Como o inglês precisa de um sujeito, essas palavrinhas são essenciais para você aprender. Por isso, este canal se chama Inglês Essencial. Então, vamos ver os pronomes do sujeito em inglês. Você está vendo duas colunas, a coluna do pronome no singular e a coluna do pronome no plural. Você já sabe todos esses pronomes, eu, tu, você, ela, ele, no singular e no plural, nós. E eu vou incluir a gente no plural, porque em inglês, a gente, apesar de ser usado no singular em português, é plural. Então, nós, a gente, vós, vocês, elas e eles. Eu, você sabe o que é? Ai. Ai. E essa palavrinha, não importa onde você escreve na frase, sempre fica uma letra maiúscula. A letra I, maiúscula, ai. E, se você não sabia, a palavrinha olho, também, você pronuncia igual, ai. Mas se escreve diferente, I, Y, I, ai. Eu, ai. Tu, tu foi para o show, cara. Tu é you. You. E pronuncia igual a letra you, que é U em português. Você. Você é you. Espera aí, tem dois you's? Hum, isso vai virar um padrão, você vai ver uma coisa interessante. Ela, ele. Ela é she. She. Ele. He. He. Não é ri, como se fosse uma língua semética. Não. É uma aspiração leve na garganta. He. She. Ela. He. Ele. Ok. Essa ela, ou ele, coisa. Em inglês, temos uma coisa interessante, que, como eu já te falei, que precisa de um sujeito. Quando o sujeito, em inglês, é uma coisa abstrata, que não é tão definida, mesmo assim, você precisa de um sujeito. E inventamos uma palavrinha para caber nesse espaço, que é a palavra, além, na verdade, é a palavra mais esquecida, além do szinho, da terceira pessoa singular do verbo. Mas tudo bem. Essa palavrinha, ele ou ela, para coisa, it. Isso me lembra um pouco, se você quiser lembrar, que é uma coisa aterrorizante, que a gente sempre esquece, lembra do monstro it. Quando a gente esquece essa palavrinha. Deixa eu botar isso mais menorzinho, só para a gente lembrar. It. Agora, repetindo os pronomes do sujeito no singular. Ok, na coluna do plural, nós, we, we, a gente, grande surpresa, we, vós, de vós. Eu, graças a Deus, eu nunca tive que aprender essa conjugação em português, do vós, que acho que ninguém usa, ainda bem, que eu nunca aprendi. Eu nunca vou aprender também, eu recuso a aprender. Mas, em inglês, o pronome do sujeito, para vós, é, you. Falando de o plural, you. Vocês, vós, you. Então, vós, you, vocês, you, simples. Agora, elas e eles. Olha como é simples decorar essas palavras. Para todos, grupos, de elas, de eles, de um grupo misto, em inglês, v-vei, v-vei. E esse som é a língua entre os dentes, vibrando v-vei, v-vei. A gente vai ver essa pronúncia um milhão de vezes. Não se preocupe, você vai ser craque nisso. Pode ser um som difícil de pronunciar, mas, com a prática, você vai melhorar. Ok. Então, essa é a lista dos pronomes do sujeito em inglês. Vamos recapitular um pouco. Vamos condensar esses pronomes, porque você vê que se repetem bastante. Em português, você tem uma lista grande. Em inglês, o número de palavras diminui. Você pode usar uma palavra para vários contextos diferentes, diferente do português. Ok. Para simplificar, vamos agrupar os pronomes do sujeito em inglês, só para simplificar a nossa lista. Vamos ver de novo. Eu, lembrando, I, sempre letra maiúscula, nunca letra minúscula, apesar da galera jovem usar isso em WhatsApp e Facebook, mandando mensagens com I, minúsculo. Isso me irrita, mas tudo bem, faz parte da evolução da língua. Eu não vou reclamar muito. Mas, para mim, se você for mandar uma coisa para mim, I, maiúscula, thank you very much. Tu, você, you, you. Ela, she, ele, he, ela ou ele, uma coisa. Por exemplo, a cadeira, ela está quebrada. O tempo, ele está virando. It. It. Ok. No plural, nós, a gente, we. Vós, vocês, you, elas e eles, independente do gênero ou da mistura de gênero. Eu, vei, vei, vei. Ok. Está ficando cada vez mais enxuto, mais simplificado. E agora, vamos ver a última lista de como eu vou representar os pronomes do sujeito nas aulas, para você entender muito bem. Porque eu gosto, às vezes, listar para mostrar a conjugação dos verbos. E fica assim. É isso. Mas, você está me perguntando, eu sei, em português tem o tu, tem o você, que seria com pronomes diferentes de acordo com o respeito. Até tem o senhor, a senhora, inclusive, eu não incluí isso, mas isso não é um pronome. Mas, dependendo da formalidade, você pode usar tu ou você pode usar você. E você tem vocês, vós e vocês, que é o plural, o grupo. Em inglês, só tem o you. Aqui, só tem o you. Mas, no passado, na verdade, a gente tinha um tu, que não era you. Na verdade, o you que temos hoje em dia era o vós, o vocês há 500, 600 anos atrás. Mas, a língua mudou. Isso era a forma de usar, que o Shakespeare usava. E eu vou te mostrar um caso bem interessante. É um caso da Bíblia. A gente pode ver a Bíblia mais, assim, reconhecida, que é o King James Bible. A gente pode comparar a linguagem nessa Bíblia com a Bíblia mais moderna, que é o New International Version. Você vai ver as diferenças. Vamos dar uma olhada só para se divertir. Ok, vamos dar uma olhada no Ten Commandments, os Dez Mandamentos. Esta versão se chama New International Version, a versão nova internacional. E a linguagem é moderna, a linguagem em inglês é moderna. Então, vamos descer aqui, papapá, que são Dez. Olha aqui, número 13, que é linha 13, frase 13. You shall not murder. You é o pronome do sujeito. Tu, ou você, shall, é o futuro, not, e negativo, murder, assassinar, matar. Não matarás. Está vendo? Em português, nem precisa do pronome do sujeito. Não matarás, já é o tu. Então, tu não matarás. Em inglês, você precisa do sujeito. You shall not murder. O oitavo mandamento, também em português, não adultararás, que é complicado só falar. Não adultararás. Ok. Em inglês, o tu é you. You shall not commit adultery. A tradução, tu não cometerás adultério. Ok? Mas tem o you. E o próximo que todos nós devemos seguir. You shall not steal. Não roubarás. Está vendo o pronome do sujeito you nesses três casos. Vamos dar uma olhada na Bíblia da Antiguidade, a versão King James, que é a versão mais aceita, mais reconhecida como a versão verdadeira, a não seja a versão embraico antigo, mas tudo bem. Vamos ver essas mesmas frases. Aqui. Treze. Thou shalt not kill. Esse thou era, antigamente era o tu. Existia um tu em inglês que era thou, o pronome do sujeito thou. Ninguém se usa mais. Talvez você assistindo um filme de época, talvez ouça um thou, mas o aceito hoje em dia é you, para tu, para você, para vós, para vocês. You. E aqui, o próximo, thou, thou shalt not commit adultery. Bem parecido, mas atualmente é you, antigamente thou. E thou, thou shalt not steal. Oh, it sounds so formal, thou shalt not steal. Então, isso era só para te mostrar um pouco de como antigamente era a língua e como já mudou. E hoje em dia temos os pronomes dos sujeitos codificados no dia atual. I, you, she, he, it, we, they. Ok, se hoje em dia o you, na verdade era o antigo vós ou vocês, A língua atual inglesa está procurando uma nova forma do vocês plural. A língua está evoluindo naturalmente nessa direção. E temos duas formas em inglês que é you guys. Guys, guys, na verdade, significa caras, homens, moleques, meninos, masculinos, you guys. Isso mostra um pouco como, tanto nas línguas latinas, com base no latim, e as línguas germânicas como o inglês, que o gênero do plural é masculino. Desculpa, meninas, vamos tentar consertar isso de alguma forma. Mas you guys é a forma aceita de falar com várias pessoas. Pessoas podem ser todos homens, guys mesmo, podem ser todas mulheres, guys, apesar de não serem guys, e pode ser um grupo misto, um plural. Dez homens e uma menina, guys, hey guys, you guys, é vocês, vós. E uma forma bem interessante que é mais ou menos restrita ao sul dos Estados Unidos, que é o y'all. Hi, y'all, y'all. Ele normalmente vem com um sotaque engraçado. Eu acho engraçado. Você identifica imediatamente, ah, essa pessoa é do sul. Mesmo sem sotaque, se ele fala y'all, é do sul. Só para dar um exemplo aqui. E nesses casos, você pode usar apenas you. Tanto faz, mas essa é uma forma da língua procurar essa pluralidade naturalmente, que não existe, então é uma evolução natural. Então, vamos ver esse exemplo aqui em português. Vocês gostam de comida japonesa? Vocês gostam de comida? Eu gosto. Mas se você está falando com um grupo de pessoas, você pode falar, Do you guys, imagina, se fosse um grupo de mulheres, de meninas. Do you guys like Japanese food? Ok. Ou, se você é do sul, do y'all. Eu ia só de pensar. Do y'all like Japanese food? Então, é isso. São todos os nossos pronomes do sujeito. Vamos ver de novo. Só para fechar. I, you, she, he, it, we, they. Agora, depois de ver os pronomes do sujeito, Aconselho, eu recomendo, eu sugiro, eu comando, ordeno que você vá para a próxima aula, que é como a gente vai unir os pronomes do sujeito e as conjugações dos verbos no presente. E vamos ver como a gente pode desenvolver o nosso vocabulário e como a gente pode aprender a gramática de fazer as conjugações dos verbos. E eu convido você a fazer parte de um grupo exclusivo de pessoas que amam a língua inglesa, que estão aprendendo a língua inglesa, que eu chamo de Join the Class. Vem para a aula. É uma forma de você me apoiar financeiramente para eu poder produzir mais aulas. E vai para a minha página do Patreon. E Patreon é uma plataforma que me permite a criar aulas exclusivas para você e mais conteúdo. Por exemplo, se você quiser Join the Class, fazer parte desse grupo, pagando você vai ter acesso ao PDF desta lição. O documento que você pode imprimir, que você pode ter no celular para procurar quando for necessário. Então vai para a minha página de Patreon. O link vai estar na descrição abaixo. Se quiser deixar um like, faz um subscribe. E eu te vejo na próxima aula, ok? Muito obrigado. Thank you very much. See you next class. Bye bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho